Sejam bem-vindos ao canal Fabiana Fecina. Hoje vamos falar de Zilu Godoy, e especificamente sobre sua fortuna. O valor da fortuna de Zilu Godoy, de 63 anos, é revelado e surpreende. Conhecida na mídia por seu longo casamento com Zezé de Camargo, Zilu Godoy possui uma considerável fortuna pessoal. A empresária, que teve sua candidatura para uma das 55 vagas na Câmara Municipal de São Paulo, aprovada pela Justiça Eleitoral, chamou a atenção ao divulgar seus bens. A declaração de bens obrigatória para todos os candidatos, revelou que a influenciadora digital possui um patrimônio total de 8 milhões e meio. Saiba mais sobre o patrimônio de Zilu Godoy. Conforme divulgado pela revista Contigo, mais de 2 milhões e meio estão investidos na empresa Zurich Management e Corporation. Além disso, Zilu detém cotas em várias empresas do setor imobiliário e de construção, como ConstruMax Terraplanagem Luda, que é construtora e incorporadora Luda, entre outros, totalizando quase 2 milhões. Ela também é proprietária de 7 apartamentos em Goiânia, cujo valor chega a aproximadamente 1 milhão e 900 mil. Adicionalmente, Zilu possui uma casa em Barueri avaliada em 1 milhão e 600. Atualmente residindo em São Paulo pelo menos pelos próximos 4 anos, Zilu teve sua candidatura confirmada pelo Partido União Brasil. Recentemente a criadora de conteúdo lançou o Café com Respostas, seu podcast no YouTube. Se gostou do vídeo, deixe o seu like, se inscreva, ative o sininho em todas e comente. E não esqueça de compartilhar essa notícia com seus familiares e amigos.